Cantai uma cantiga pequenina Cantai uma cantiga sorvidente Que faça todo mundo gargantar Cantei uma cantiga sorvidente Que faça todo mundo gargantar Eu canto para todos transmitir A mensagem de alegria e do amor Eu canto para fazer, para fazer descobrir Para todos o amanhã será melhor Eu canto para fazer, para fazer descobrir Para todos o amanhã será melhor Cantai todos comigo esta cantiga Senti seu leve toque de magia Abri os vossos olhos e saí com o futuro De lá dos pontas já um novo dia Abri os vossos olhos e saí com o futuro De lá dos pontas já um novo dia Cantai todos comigo esta cantiga Senti seu leve toque de magia Abri os vossos olhos e saí com o futuro E saí com o futuro de lá dos pontas já um novo dia Abri os vossos olhos e saí com o futuro De lá dos pontas já um novo dia